Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um manifesto nomeado As Jovens Costureiras de São Paulo. Esse manifesto foi escrito pela Tecla Fabri, pela Tereza Cari e a Maria Lopes. E ele foi republicado aqui na página do Medium do Roche Negro Publicações. Então, sem mais delongas, começarei a leitura aqui desse artigo. Companheiras, em vista da apatia que vos domina e que ninguém ainda pôde sacudir, nesta cidade em que somos tão exploradas, resolvemos nós fazer uma nova tentativa em defesa de todas, esperando que não nos deixe araís sóis a reclamar os direitos que nos cabem indiscutivelmente. É justo recordar que já por vezes, alguns amigos nas colunas do Avante, de La Bataglia e da Terra Livre, surgiram em nossa defesa, e as suas palavras não foram ouvidas. Mas esperemos que não nos deixareis, a nós também, pregar no deserto. Devemos demonstrar, enfim, que somos capazes de exigir o que nos pertence. E se todas forem solidárias, se nos acompanharem nesta luta, se nos derem ouvidos, nós começaremos por desmascarar a culpidez. Aqui tem a primeira nota do artigo, que na verdade aqui tem três notas da editora, porque a grafia de algumas palavras foram ajustadas para a grafia atual, sem prejudicar a compreensão do texto. A primeira nota é dessa palavra, culpidez, que significa ambição, cobiça, avareza. Então, agora voltando ao artigo. Dos Patrões Sanguessugas No último movimento de greve geral nesta cidade, ficou provado claramente que a nossa classe é a mais ignorante, a mais atrasada. Nesse movimento de solidariedade operária, tomaram parte todas as corporações de ofício, desde o mecânico ao marceneiro, desde o ferreiro ao carpinteiro, chapeleiros, pedreiros, cegueiros, quase todos os trabalhadores gráficos, os operários e operárias das fábricas de fósforos, de tecidos, de camisas, etc. Os marmoristas, os oríveis e muitos outros. Em Jundiaí, o comércio fez causa comum com os grevistas, fechando as portas. Aqui em São Paulo, os próprios estudantes manifestaram as suas simpatias pelos operários, tendo de ser fechada a faculdade. E nós, as costureiras, o que fizemos? Nós passamos indiferentes pelo meio dos grevistas que enchiam as ruas da cidade e fomos trabalhar, mostrando que não tínhamos sentimentos. que não tínhamos sangue nas veias. No entanto, naquela multidão estavam nossos pais, nossos irmãos, nossos noivos, por entre os quais nós passávamos sem pensar que eles reclamavam um direito para nós também. E assim demonstramos ainda que não tínhamos afetos de família nem amor. Refletir, companheiras, que devemos, nós também, ser sempre solidárias com os que lutam pela libertação do trabalho, se queremos igualmente ser ajudadas nas nossas mais do que justas reclamações. Companheiras, é necessário que recusemos trabalhar também de noite, porque isso é vergonhoso e desumano. Em muitas partes, os homens vão seguir a jornada de oito horas já desde 1856. E nós, que somos do sexo fraco, temos que trabalhar até 16 horas. O dobro das horas de trabalho deles que são do sexo forte. Aqui tem a segunda nota da editora, que nessa época ainda era muito popular esse discurso de sexo forte e sexo frágil, usado por homens como uma desculpa esfarrapada para controlar e submeter mulheres. Porque, em tese, elas seriam fracas e débeis por causa do seu sexo e de sua constituição física, e por isso precisariam ser tuteladas pelo sexo forte. Vários anarquistas do período têm textos dedicados a provar como essa noção, além de misógina, é também falaciosa. Os grifos no texto são das autoras. Agora, voltando ao artigo. Pensai, companheiras, no vosso futuro de mães, e que, se continuarmos a consentir que nos depalperem, nos tirem o sangue deste modo, Depois, tendo perdido a nossa energia física, a maternidade será para nós um martírio, e nossos filhos serão pálidos e doentes. E vós, os que sois nossos pais, certamente nos ajudareis, porque não temos força para trabalhar, muitas vezes até às onze horas da noite. Não deveis falar só quando estamos em casa, mas na cara dos nossos desumanos patrões, cujos negócios crescem dia a dia. E de anoite, protestar, a bengalada, se for preciso, contra esses vilíssimos ladrões. Vinde, quando tardemos, arrancar-nos com a energia das garras dos ávidos exploradores. Teriais muito o que perder? O que nos dão eles, os abutres, em paga de tanta fadiga? Um salário ridículo, uma miséria. E nós também queremos as nossas horas de descanso, para dedicarmos alguns momentos à leitura, ao estudo, porque, quanto à instruição, temos bem pouca. E se esta situação continua, seremos sempre, pela nossa inconsciência, simples máquinas humanas, manobradas à vontade pelos mais cúpidos. Aqui agora, a terceira e última nota da editora, que, não confundir com cúpido, o personagem mitológico. Cupido, com acento, significa alguém dotado de cupidez, navarento. Agora, voltando à leitura do artigo. Assassinos e ladrões. Como se pode ler um livro, quando se vai para o trabalho, às sete da manhã, e se volta para casa, às onze da noite? Das vinte e quatro horas, só nos ficam oito, de repouso, que nem bastam, para recuperar no sono, as forças exaustas. Nós não temos horizonte, ou antes, temos um horizonte sem luz. Nascemos, para que nos explorem, e para morrer, nas trevas, como brutos. Mas, esperamos, que não nos, abandonareis, companheiras, e que nos, ajudareis, a desnudar, e a fustigar, a infame, atrocidade, dos patrões. Que deve ter um fim, sim. contamos, com o vosso apoio, de irmãs, e de companheiras, e assim, a vitória, será nossa. Mãos à obra. Então, é isso. Esse foi o, manifesto aqui, as jovens, costureiras de São Paulo. No caso, foi publicado em, A Terra Livre, São Paulo, sábado, dia 28 de julho, de 1916, número 13. No caso, esse manifesto, originalmente. Aqui também, tem uma nota, presente no jornal, originalmente, dizendo que, aceitaremos com prazer, e desde já, agradecemos, todas as informações, ou conselhos, que qualquer companheiro, nos queira enviar. A correspondência, pode ser dirigida, a este jornal. Então, é isso. Só uma nota, que tinha no próprio, artigo, originalmente mesmo. Nada de mais, mas, é sempre bom ressaltar. Artigo publicado aqui, no dia 12 de março de 2019, pela Roste Negro Publicações. Espero que todos tenham gostado, da leitura aqui desse artigo, e como eu sempre digo nesse canal, até mais.